A Petrópolis já é reconhecida como a cidade universitária e para complementar este título, mais um curso vai chegar à cidade, é o curso de odontologia, porque até agora somente especializações eram oferecidas como a pós-graduação. Já no ano que vem vão começar as aulas de graduação, isso aí, acompanha aqui. 2016 vai começar com novidades na área da saúde em Petrópolis. O curso de odontologia chega à cidade e as aulas já começam logo no primeiro semestre. É um curso muito sofisticado, então o nosso projeto já tem alguns anos que eles vêm sendo desenvolvidos e essa ideia de um curso de odontologia, ela remonta ainda à época do meu pai enquanto diretor da Faculdade de Medicina de Petrópolis. Um prédio de quatro andares está sendo construído para abrigar os atendimentos ambulatoriais gratuitos em mais de 50 consultórios que estarão disponíveis em 2017. Atualmente um usuário do SUS não tem como fazer, por exemplo, uma radiografia panorâmica odontológica, que é uma radiografia de toda a face. E esse serviço será disponibilizado no ambulatório também de tomografia odontológica. Estes são manequins odontológicos que de boca aberta aguardam os alunos para as aulas práticas. Segundo a diretora da faculdade, a estrutura já está adequada e o curso promete aquecer a economia da cidade. Ele atrairá com certeza alunos de outras regiões que vêm aqui, se estabelecem, moram, utilizam os serviços, trazem todo um dinamismo para a cidade. Mais uma grande oportunidade para quem quer fazer faculdade em Petrópolis, não só para os moradores de Petrópolis, mas para as cidades vizinhas também.